Música Olá, bom dia, muito bem! Os estaduais de futsal estão entrando na reta final na Série Ouro da Federação Gaúcha. Chegou a hora das semifinais. Já na Série A da Liga Gaúcha, vão começar as quartas de final com direito a jogo ao vivo aqui na tela da TV. No fim de semana, a Liga Gaúcha de Futsal anunciou o quadro de confrontos das quartas de final da Série A. Os times com melhor campanha vão ter a vantagem de decidir diante das suas torcidas. Os jogos de ida começam nesta sexta-feira e vão até o domingo. O primeiro deles será entre o Atlântico e o Passo Fundo, no Caldeirão do Galo, em Erechim. No sábado, mais uma partida. Lá na fronteira oeste, a uruguanense recebe o cerca. Já no domingo, a bola vai rolar duas vezes. O primeiro confronto acontece logo às 11 horas da manhã, em Marau, entre a AMF e Guarani de Espumoso, com transmissão ao vivo em canal aberto aqui na tela da TV. Às quatro horas, o Guarani irá medir forças com a IESCO em Frederico Westphalen. A rodada de volta, com inversão dos mandos de quadra, será realizada na semana seguinte, em datas e horários ainda por definir. Já na Série Ouro, o estadual promovido pela Federação Gaúcha de Futsal, os semifinalistas ficaram definidos no fim de semana. No domingo, a CBF e a SUEVA garantiram as últimas vagas. Desde o sábado, que o Atlântico estava garantido na próxima fase. Nas semifinais, também está a Ser Santiago. As partidas de ida serão jogadas neste sábado. Em Erechim, o Atlântico encara a SUEVA, em duelo de clubes que disputam a Liga Nacional de Futsal. No outro encontro, a Ser Santiago recebe a ACBF, que também é forte candidata ao título. Os embates de volta estão marcados para o sábado seguinte com a troca dos mandos. Se na Série Ouro, o fim de semana foi bom para a ACBF, na Liga Nacional de Futsal, as coisas se complicaram para o time de Carlos Barbosa após a derrota em casa para o Jaraguá. Nada está perdido, mas que ficou mais difícil, lá ficou. Com a derrota por 3x1 diante da sua torcida, a ACBF agora vai ter que ganhar na casa do time catarinense, no tempo normal e também na prorrogação para manter vivo o sonho do hexacamponato. Na noite de sábado, com um excelente público no ginásio Sérgio Luiz Guerra, a laranja até conseguiu sair na frente do placar, gol de Barbosinha. Mas o Jaraguá, um daqueles times chatos e talentosos, virou o jogo com tentos de Pedrinho por duas vezes e Leco. A partida de volta está marcada para o próximo sábado na Arena Jaraguá, que tem a melhor média de público da temporada da LNF. Quem seguir no campeonato vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre Pato e São Lourenço. A final da Liga Nacional em dezembro será disputada em jogo único justamente em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Muito bem, bom, a gente vai falar, como muitas vezes aqui no TVA Esportes, de uma modalidade que está aos poucos aqui sendo construída, que é o Hockey sobre a grama. E a ABB de Canoas promove aulas de Hockey sobre a grama. Por isso, hoje no TVA Esportes a gente recebe o Matheus Rodrigues, professor dessa modalidade, professor da ABB, que também faz parte de vários projetos também ali junto à Canoas. Bom dia! Bom dia, bom dia, Marcelo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né, para alguns. É, acho que é boa tarde ficar. Prazer, prazer, muito grande estar aqui podendo falar um pouco do nosso esporte do Hockey sobre a grama com vocês. Exatamente. Bom, esse trabalho, né, ABB Canoas, Hockey sobre a grama, mas também tem, é chamado, também tem o Hockey indoor, né? Indoor, indoor. O projeto, né, há quanto tempo, eu sei que tem uma quadra que foi inaugurada em 2021 recentemente, ainda faz pouco tempo, faz três anos em Canoas, uma quadra que é oficial. Como é que é trabalhado, como é que é realizado esse projeto, esse trabalho também da própria ABB de Canoas? É, a quadra foi, como tu disse, bem disse, foi inaugurada em 2021, né? O Hockey já vem sendo trabalhado no Estado há mais tempo. Há mais tempo. Porém, com a vinda da quadra oficial, ela é a primeira quadra oficial fora do Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro... Só o Rio de Janeiro tem uma outra quadra oficial? Isso, hoje é oficial, sim, no Rio de Janeiro, a única oficial. E aqui? E agora, de Hockey sobre a grama, o Hockey Five, que a gente tem trabalhado mais aqui no Estado. Então, com a vinda da quadra para cá, a gente começou a crescer cada vez mais o esporte e projetos começaram a surgir. E o ACF, que é o Atleta Cidadão do Futuro, que acolheu também esse projeto, abriu espaço ali no Centro Olímpico Municipal de Canoas, fica a quadra, para que a gente pratique e ensine o Hockey sobre a grama para as crianças, para adultos, para, enfim, para quem tiver interesse. E aí, a partir disso, a gente tem o nosso clube, nosso time, que é a ABB, que é o que participa mais da questão de rendimento de campeonatos. Bom, quantos hoje... Claro, tem o Atleta Cidadão do Futuro, que é um projeto que acolhe essas crianças, acolhe esses adolescentes. Mas, hoje, categorias de base, quantos são atendidos, quantas categorias estão sendo, vamos dizer assim, que estão tendo suas orientações, aulas e tudo mais? Como é que é a história? Hoje, o clube tem federado 90 atletas. Assim, federados que eu digo que já estão aptos para competições nacionais. Sim. Mas, praticantes hoje, mais de 100, 200 crianças devem estar sendo atendidas no Estado. Sobre categorias de base, nós temos o clube, o time sub-15, dos dois naipes, masculino ou feminino, sub-15, sub-18, sub-21 e também o adulto. Então, a gente engloba todas essas categorias no time. E, na parte ali do esporte mais educacional, dentro da escola, a gente tem crianças começando com 10, 9 anos, já praticar o esporte, daí já dentro da escola, uma parte mais de aprendizagem, mais escolinha. Então, tem essa diferença do rendimento, que tem o time, sub-15, sub-18, que já participam de competições. E, nessa parte do esporte mais educacional dentro da escola, que também o Proviato Acolhe, que é mais para ensinar as crianças desde nova e que gostar, parte para o time e daí começa a fazer um treinamento um pouco mais diferenciado nessa parte de rendimento. Hoje, você é um dos orientadores, professores, e com a equipe, quantas pessoas estão... Então, hoje, eu atuo, sou o treinador de todas as categorias, dos dois naipes. A gente tem, claro, atletas que participam, que também são treinadores, que ajudam nesse projeto. Tem o próprio Daniel Finco, que é um nome muito forte, é o responsável por trazer o hockey aqui para o Estado. E temos também a professora Evelyn, que atua dentro da escola somente, mas ela trabalha com crianças e acabam, às vezes, cedendo para nós. Mas hoje, treinador, eu sou o responsável pela equipe. Legal, que maravilha. Bom, tem competições nacionais, como tu falaste, tem atletas e a própria equipe, a ABB. Hoje, teve também, recentemente, teve o Regional Sul, que foi também em Canoas. Como é que está esse trabalho entre competições, hoje, âmbito nacional, a própria... Como é que a ABB está se colocando no ambiente nacional? Perfeito. Até eu ia falar, recém cheguei ontem, a gente veio de uma competição nacional sub-15, que a gente ficou com terceira colocação com o feminino. Então, a gente participa, esse ano, de muitas competições, a gente participou, mesmo com todos os empecilhos que teve o Estado, esses problemas que a gente teve. A quadra não foi afetada. A quadra não foi afetada. Claro que logo no início teve ali o Centro Olímpico que serviu como abrigo, mas depois logo a gente já começou. Então, as competições a gente tem... A gente participou da sub-15, masculino e feminino, sub-18, que eu já vou trazer de novo, também sub-15 e masculino. O adulto, que a gente foi para o Rio de Janeiro jogar uma fase final esse ano também, foi um crescimento grande para o clube. E agora, no final do ano, em dezembro, tem o Campeonato Brasileiro Sub-21, além das competições regionais, que tem o Campeonato Gaúcho, que a gente faz mais, às vezes, interno, copas internas também do próprio clube que a gente trabalha. E o Sub-18, como tu bem trouxe, foi o nacional já o terceiro ano que vem para o município. Então, vem as equipes do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, vem jogar o Campeonato Brasileiro aqui. O feminino foi nos últimos dois anos e o masculino teve, em 2022, também foi ali na quadra em Canoas. Então, é bom para o crescimento trazer competições nacionais, traz visibilidade para o esporte. E também acaba levando até atletas nossos para a seleção brasileira, que a gente já tem. E isso, cada vez mais, vai trazendo visibilidade e aumenta o número de jogadores, de pessoas interessadas. Para participar, como a gente falou, aulas de hockey sobre a grama. Como é possível, quem tem interesse, entrar em contato com a prefeitura, com a ABB, com o atleta cidadão do futuro, como é possível? Bom, hoje é bem simples, não é muito difícil chegar no hockey, por que me pareça. É um esporte que muita gente não conhece, mas ali em Canoas a gente tem os treinos, estão nas terças e quintas hoje e aos sábados. Então, a gente tem um horário, que são as escolinhas, que é a escolinha, que é mais cedo, das cinco e meia até as dezenove horas, aberto para todos, quem quer aprender ou quem está iniciando ali. E, depois disso, a gente tem o time do clube mesmo, a parte de rendimento, mas que também, se quiserem, estão convidados a olhar e quiser bater uma bolinha ali, é legal. E aos sábados também, pela manhã, a gente trabalha ali no Centro Olímpico Municipal. Então, esse trabalho está bem legal para o pessoal que quiser conhecer, estão todos convidados. O pessoal pode chegar. Pode chegar, eu vou estar lá, vou estar lá dando treino. Vai explicar e vai dando treino. É, ensino, a gente tem o material que a Prefeitura cedeu para nós e temos bolinhas, a gente ensina desde o princípio, do início. E, às vezes, tem gente que gosta e, quando veja, está nos jogando campeonato com o clube. Olha, que tem muitas modalidades aí que começaram a crescer, assim, uns pouquinho devagarinho, beat tênis, enfim, uma série de modalidades. Foi devagarinho, mas na persistência. Matheus Rodrigues, aí, professor desse projeto também, junto da ABB, junto ao Cidadão do Futuro lá de Canoas. Obrigado, boa sorte e, né, boa sorte mesmo nesse trabalho aqui, né? Eu que agradeço aí, eu que agradeço a oportunidade de poder falar do esporte que a gente trabalha aqui, para vocês, muito obrigado mesmo e foi uma satisfação estar aqui contigo. Satisfação de todo o nosso, obrigado, hein? Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Do rock, a gente vai para as outras quadras, pois a equipe de vôleibol do Passo Fundo conquistou, no final de semana, o Tretra Campeonato Estadual. A partida final foi realizada no último sábado, em Passo Fundo, com o ginásio do Instituto Educacional lotado. O confronto foi equilibrado entre as meninas do B8, o PF, contra os Juventus, de Teutônia. Nos dois primeiros sets, vitória para as donas da casa, com um duplo 25 a 22. No terceiro e decisivo período, as passofundenses dominaram a partida e conquistaram o título por 25 pontos a 12. O clube chegou ao Tetra Campeonato Gaúcho depois das vitórias em 2015, 2016 e 2023. O técnico Gilberto Balaver destacou que a conquista é resultado de um trabalho de 12 anos, feito a muitas mãos. Balaver disse que as atletas estavam preparadas para a decisão e as duas semanas que antecederam a final foram de muitos treinos focados na decisão. O técnico revelou que estudou bastante o adversário e passou vídeos de jogadas para auxiliar nos treinamentos. Além da campeã Passo Fundo e da vice Juventus, a ginástica de Novo Hamburgo completou o pódio dos três melhores clubes da temporada 2024 do Campeonato Gaúcho Adulto Feminino. Parabéns aí, né? A gente segue nas quadras agora da Liga Nacional de Basquete Masculino. O Caxias do Sul não resistiu ao forte time do Flamengo, foi derrotado no Rio de Janeiro. O time gaúcho perdeu para os cariocas por 84 a 55 na partida disputada ontem à noite no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A equipe carioca demonstrou sua superioridade ao dominar o jogo do início ao fim, mantendo-se à frente e impondo um ritmo forte sobre os caxienses. Diante de um dos favoritos ao título, o time caxiense teve muitas dificuldades para desenvolver seu jogo. Com uma defesa forte e velocidade para aproveitar os contra-ataques, o Flamengo abriu vantagem no primeiro quarto e fechou a parcial com 22 a 14. Os cariocas mantiveram um ritmo forte até abrir uma vantagem confortável. No último quarto, as equipes atuaram com os reservas, pois a partida já estava decidida. O Flamengo chegou ao sétimo triunfo na competição. Já o time da Serra tem duas vitórias e três derrotas. Este confronto marcou o início de uma sequência de jogos fora de casa para o Caxias do Sul Basquete, que também enfrentará o Vasco da Gama nesta quinta e o Botafogo no sábado, ambos no Rio de Janeiro. O próximo jogo em casa será somente no dia 14 de novembro contra o Brasília, no ginásio do SESI, em Caxias. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio agora. Tchau, tchau. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia e 15. Obrigado.